E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Aê, foda mano, sem maldade meu parça, tá ligado que rimando aqui você é uma farsa. Aê, tubarão, você não rima nada, tubarão, a água é doce, mas a pista tá salgada. Olha que brinda, falou que eu rimava sóbrio, eu sou o tocho, mana. Cê falou que o palhaço pega o fogo, te mata no fogo e grita em chamas. Tá entendendo? Olha parceiro, sabe que bom do chegar no pódio. Falou que ainda tava sóbrio, nem tava bêbado e te matendo, sabe o ódio. Tá entendendo? Olha parceiro, olha que brinda, olha o marque. Olha parceiro, os ensamentos tão fracos, só dá um motivo que a gente casque. Olha que brinda parceiro, sabe que o mano tá disciplina. A camisa é que o que o que o que o que? Quem aqui entendeu essa rima? Quem entendeu essa rima, mano? Sabe que agora já faço essa levada Acho que só os mano que cê trouxe na sua quebrada É isso que é foda, meu mano Agora você não entende e desaba Porque eu vim pra te matar mais do que cê vai morrer com essa catuaba Quem entendeu essa rima, eu sou o veloz Quem entendeu ninguém, mas quem a gente bateu foi nós A pista tá salgada, pode crer Pois colesterol nenhum tá me impedindo de vencer Demorou, cuzão, quem dera sua rima fosse alta Igual sua pressão, é quatro vezes kill Você pede desculpa, aqui é o da primeira casa Esse aqui é o espaço pra sua dupla Dispensa esse espaço, obrigado Tá entendendo que eu mando sem fim A rima é cá, você é catuá, mas é tu catuá, bania de perder pra mim A cometa nós dá de malote Sabe na rima nós damos corte Caiu com esse saco, nós damos sorte Parece que desbloqueamos o slot Agora já passou a rima que é louca meu mano, você não comove A sua rima não tá valendo, nem uma garrafa de Ascov É isso que é foda né mano, eu não vou desmerecer Porque vai ser só mandando rima que eu vou fazer você dar um PT Vai dar um PT, só se for no caso de eleição O meu nome é Noliel, é Ascov dos Leão E olha só, espaço pra nossa dupla Se esforça, nossa dupla na semifinal Porque essa segunda fase já é nossa Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas Os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo 3, 2, 1, não importa, eu faço meu tempo, meu momento é agora E não importa quando eles contam, por isso o J agora te corta Sempre no 20 ele não desaponta, hein? Tinha falado de império, só que agora eu sigo naquela Porque eu me sinto Adriano, meu império é dentro da favela Salvo, eu te parto na aldeia, hoje você toma penha Você não é Adriano, é Ronaldinho, começa na favela, mas termina na cadeia E o que que adianta? Você é uma anta, e é por isso que faz feio Eu me sinto tipo Adriano, seu rimo, eu deixo um maracana cheio Eu tenho uns parentes que passaram sim, alguns anos na cela Como o meu tio André, só que ele começou na cadeia e terminou na favela Fora, no braço da minha avó, no braço do meu povo É que na cadeia você é minha ermita, reviro e arranco o pescoço É, ele começou numa cadeia e terminou na favela O seu problema é achar que a vida é o cubo Mano, sai daquela cela e venha pra sala de aula Então venha pra sala de pauta Você não falou que é o Adriano, entendi porque sua rima tava em falta É, mas ele não bate a falta, quem batia a falta era o Ronaldinho Eu sou igual Prus, não sou gaúcho, porque a magia eu faço sozinho É, sabe que a rima é ligeira e por isso você toma trincheira Sou Ronaldinho, sonhos em bote, no esporte não existe barreira É, não existe barreira, só que a minha rima é brasileira Você sabe, eu me sinto tipo o Atim, mas não existe fronteira Porque eu vim da Baixada Santista, colocando meu nome na lista Hoje o Ronaldinho gaúcho perdeu uma vida para o Tubarão Paulista É, só que você pede pro JP, como ele pede pro Tubarão Paulista Vocês viram o Rias B? Eu não tô ouvindo não Mas você não é músico? Isso aqui é uma batalha tipo um público Por isso sabe, eu tinha um acústico Você tá falando do meu vulgo como se o JP também fosse único Você sabe que tem um MC mais estourado Então você quer falar do meu vulgo e tá no fode Hoje eu vou chamar o JP de GR6 Chegou na aldeia, Tubarão explode Eu quero a palma! Pode pá, vou matar Não, você não atacou Não, você só te ferrou Não, é que eu senti pra uma pressa Samurai com a Takana não se degolou Tudo bem é pratico Eu vou te matar Mas não é de um jeito tático Não sou pragmático Eu tô com o real Eu trouxe o flow galáctico Não, não trouxe não Não, não trouxe não Sabe por quê? Que agora eu vou te falar qual que eu sou Realmente sou trouxe o galáctico Mas você só é um cuzão Foi me matar Com a Kagan e tu era um genjuto Você caiu na ilusão Mas no final das contas Eu te casei o Taufim É ilusão, você é cuzão Só na ilusão Pra você fazer ganha de mim Bata o verso Hoje você não encaixa Na verdade você desencaixa Real Madrid traz a tensa flecha Cala a boca É por isso que esse é o tema Falou a ilusão Ele até ficou triste Porque nem bom dos vacos Quis ter tomado a morena Sabe por quê? Você se fudeu E é por isso que não bate soldado Quero que se foda só ilusão Eu sou campeão Tô sonhando acordado Antes eu tomava o vaco da morena Agora a vida é boa E agora a vida é plena Porque eu gostei Todas as batalhas Sem a vaca Hoje nós faz o fim De tanto tomar vácuo Ela já quer colar Antes era feio Hoje eu sou MC Muito da hora Mas prova eu peço sua atenção Muito bom Pra viver esse momento Que é de emoção A comoção Mas no momento Nós tem que saber Que as ideias com caralho é outra Como você mesmo disse no verso Você mano Nunca trampou na boca Mas tá tranquilo O estilo é livre Esse é freestyle Não é mais do que quer Só que eu tô aqui Pra ensinar E de ser minha Aprender Seja com tempo qualquer Pega o seu mic Pega a visão Que nós segue Deve tranquilo Mano Essa é a visão Vou te mostrar Como se faz de improviso Esse que é o livro A vitro Você nem parece Quem tá aqui de dentro Achou que não tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é Manar a história Que vem a hack de dentro O Mano Brown Escreveu um diário Pergunta pra ele Se ele foi detente Mas eu sinceramente Você tá ligado Você tá ligado Você é louco e louco Quem falou que é o caramelo Vou te ser vida Caramelada de sangue Você tá ligado É vacilão Você não passa de um cuzão É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado Com a licença Que é poética Porque senão Você passa a visão Meio cética Tô ligado Que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive Faz eles achar Que o crime é vivência Pernet Mas você tá na pista Você tá ligado Vai tá na pista Se você quis Se eu ouvir sobre o crime Viva a TV Ouvi o jornalista Se você não existe Qualquer da minha rima Você tá ligado Mas vai na pista Vai tá narrando o crime Dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente Eu sei Só que ele nunca observar O mundo como eu já Observei Porque da hora parceiro Você não é o coiote Nele Você é a puga E vai sabendo Que desse jeito Você não salva a vida Você pode mais de uma Nós é coiote Meu truco Tipo pirata na asfalto Você tá ligado Já deita no chão Melhor botar sua mão Para o alto Você falou Que você é o caramelo Só que você não Vem ocupar por reto Você é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver Na salva de concreto O que? O que? O que? O que? O que? O que? Sua coroa Arrachou agora A cala E godo na rima Tá arrastando a cara Porque sabe Tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas Nenhuma delas Pense de coroa É isso aí que é a mensagem É o melhor Pense de coroa Que é o personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa Sem coroa Eu sou rainha Todo dia Exatamente Foi isso aí que eu te falei Tu já nasceu rainha E foda-se os reis Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada E não a minha Porra, toda mulher Vai ser o rainha Só que basta que vai atender E porra isso Que Alepice veio pronta pra vir e batei Eu falei aqui Você tava apanhando E agora você vai entender De repente ele acabou A rainha E manda todo o zé E esse foder É porque o homem Não vai de porra Nenhuma delas Eu sei Eu falo a minha voz Caralho Se falo Eu te agradei Porque você tá ligado Meu mano Eu presto Agradece Arramente Você vai encontrar O homem honesto Não, não Não fala isso Meu mano Esse que é o fim Eu dependo Usar minha palavra Mas eu sou honesta Quando eu sou MC Sabe você Eu Sabe que eu vou além Se nenhum homem peça Desculpa O seu pincel Ele não peça também Eu falei homem Não falei a rima Eu não falei das roupas Eu falei das meninas É isso aí Que tu tem que diferenciar Mulher A Deixa eu falar Aê Porra, eu sei o que você quer falar De correr mulher Logo comigo Até porque nessa batida Eu não te considero Como um inimigo Só que toda vez Se eu tô aqui em cima É um grito Como uma lei Você fala da luta Da mulher E quando você Fala uma mulher Na pele Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga O que está achando Do vídeo O que está achando Das batalhas Qual MC Você mais gosta Que da cena Das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Em meu solo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou